Saudações pessoal, ou guarda rodoviária? Ai meu, só tem louco Saudações pessoal, muito bom dia Tamo aqui na Marginal Tietê galera Tamo indo lá pra General Osório Vamos dar um pulo lá na Bomba Chile, nosso parceiro Vamos conversar lá com o Fabião Parceiro nosso Nova parceria aí do canal galera Vou pedir pra todo mundo acessar aí bombachinemotos.com.br O link vai tá na Vai tá aqui na descrição E a Speed China também Loja Feita pra moto esportiva aí Vocês vão ter bastante coisa Procura o Fabião, procura toda a equipe Lá da Bombachine Vocês vão ter peça pra moto a preço super bacana Se tiver outra oferta Aí fala pra ele que você tem outro preço Vê se ele cobre Vê se ele dá desconto Ele vai fazer o que for melhor pra você Falou o nome do Mumu lá, você vai ter vantagem Beleza galera? Então acesse o site que tá na descrição Veja a quantidade de peça Tudo isso aqui foi ele que colocou O espelinho, o cromado E o cromado, os três cromados é da mesma cor Não é aquele negócio Ah, um cromado, a manopla é um cromado é de uma cor Ou o espelinho e a manopla é de outra cor Não galera Os três cromados são os três dourados Você pega outra cor, outra tonalidade As três peças vão ser a mesma cor, ok? Você não vai ter esse tipo de problema De falar, ah, mas cada um ficou de uma cor Não Lá é tudo a mesma cor Produto de qualidade Não se deixe enganar com outras qualidades por aí Tem lugar que você compra Espelinho mais barato Mas aí enferruja o parafuso O parafuso não é inoxidável Aí tem lugar que você pega Descolore o espelho Enfim Cuidado com a qualidade Galera, opte sempre De repente nem sempre o barato É o mais barato Só porque é o mais barato Ou só porque a pessoa comprou mais Às vezes é questão de qualidade, ok galera? Não estou falando de ninguém Acho que todo mundo que vende aí Eu acho bacana Mas tem que tomar cuidado Com essas pequenas coisas Que interferem muito na qualidade do produto, ok? Vamos abrir Isso aqui que você está vendo galera Indicador de marcha Eu estou na sexta marcha Quinta marcha Quarta marcha Quarta marcha Ele indica qual marcha você está Às vezes você está meio rápido Ou você está meio distraído Com relação ao giro da motoca Você já sabe que marcha ele está Sem precisar olhar A hora que a gente para Se a gente colocar no neutro Ele aparece zero Se a gente parar e ficar com a moto embreada Ele vai ficar procurando a rotação da moto Ele vai começar a girar Não foi o caso agora ainda Mas ainda vai aparecer Ele está em primeira marcha Se você vier Mais no embarque Aqui a gente foi parando aos pouquinhos Ele vai ficar girando Vocês vão ver ainda Que ele vai ficar girando Olha que beleza Aqui está livre para onde a gente vai Esse indicador de marcha Tem todos os tipos de eliminadores de rabeta Fabricação própria Vou mostrar para vocês depois o design Mini pisca Filtro KN Vela de irídio Tem tudo lá galera Tudo que você precisar para a sua moto Vai ter Com preço especial Um preço que vai estar abaixo do mercado Só que a qualidade top do mercado Ok galera A gente vai chegar lá Estamos aqui com os brothers 8 horas da manhã Tem gente na garupa aqui também Outra multa por estar com o papai noel na garupa Olha o papai noel aí Você viu o papai noel que foi multado? Papai noel na garupa Você viu o papai noel? Vai em Santa Catarina Olha galera Olha galera Tá girando aqui Olha o papai noel Obrigado viu Eu não vou para o vídeo por sua casa agora Filha da... Ah que isso Não faz assim Ah Perdeu o vídeo Vai que volta de novo então Não 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 Vou mais também Foi aqui Ih Caramba Será que eu estou com multa de miseira aberta? Você tem a tampa aberta? Ó, ó, ó Falhou Ai, ai Vem cada uma Viu? Aff Que amorce Obrigado o piloto aqui papai noel bom velhinho mas o que você não falou é que o nosso papai noel é exótico e o xeripi também o xeripi tem que avisar que a faixa é nossa eles podem vir ae O que é isso? É cada uma galera Ninguém completa É automática? É a viseira automática? É, fecha a viseira Fecha a viseira Pepe, já tirei a vela Vai tregar se legal, prende água O que é isso? O que é que o lanche de pernil de Estadão É aqui? Não Onde que é? Interessa Obrigado Olha a filha Olha a filha Põe 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 a filha Ali na frente é a folha, porra, não o Estadão É isso aí, porra Mandando pela contramão É tudo jornal, velho É tudo jornal É tudo para limpar o que? Nem para a bunda com o que? Com agora Porra, tô gravando, meu E aí Ooooo Certo, certo 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 É isso aí galera Vou cortar por aqui e valeu